Pois é, e quem anunciou a chegada de uma versão premium foi o Telegram. O serviço vai oferecer uma série de novos recursos para os assinantes. Vamos dar uma olhada. O Telegram finalmente lançou a versão premium do aplicativo, um plano de assinatura que vai contar com recursos extras por R$ 24,90 por mês. Entre os principais benefícios para os pagantes está o upload de arquivos de 4 GB e downloads mais rápidos, além da remoção de anúncios. A atualização também disponibilizou alguns novos recursos a usuários convencionais da plataforma. A assinatura pode ser feita no próprio aplicativo do Telegram. Basta atualizar o app e entrar na aba de configurações. Em seguida, tocar em Telegram Premium para conhecer as regras do serviço de assinatura. Durante o anúncio, o Telegram também comemorou a marca de 700 milhões de usuários ativos mensalmente. Todos os detalhes dos recursos para os assinantes e também para os não assinantes, você confere no olhardigital.com.br. E o Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a faixa etária, a partir de 40 anos. Até agora, apenas pessoas com 50 anos ou mais, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde, podiam receber o reforço. E vamos agora à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 96 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 669.161 pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 50.272 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 31.754.465. O número de recuperados é de 30.366.011 brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, 177.488.779 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, sendo que 160.107.328 pessoas já foram imunizadas com as duas doses ou então a dose única. A pasta já distribuiu 444.713.715 vacinas em todo o país. E o Brasil, olha só, confirmou o oitavo caso da varíola dos macacos. O paciente desta vez é um homem de 25 anos, morador de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O rapaz não tem histórico de viagens para o exterior, mas teve contato com estrangeiros. Pois é, temos oito casos confirmados no país até o momento. Quatro foram em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Há ainda seis casos em investigação. Vamos acompanhando.